Eu pretendia ficar ao lado do meu marido mesmo que eu fosse tratada como uma serva pela minha sogra. Mesmo que meu marido não me protegesse de tal sogra. Porém, meu marido mudou depois que meu cunhado, que era mimado pela minha sogra, sofreu um acidente. Você tá acabado. Ficou paralítico. Meu marido ridicularizou o nosso infeliz cunhado. Não só isso, mas meu marido uniu forças com a minha sogra pra zombar de mim e me trair. Eu não vou deixar isso acabar assim. Não importa o que aconteça. Segurando a mão do meu cunhado, jurei vingança contra meu marido e minha sogra. Meu nome é Mia. Moro com meu marido Ken, enquanto trabalhamos juntos. Sinceramente, eu tô sobrecarregada com o trabalho e as visitas à casa todos os dias. E eu não tenho tempo pra mim. O motivo é que eu sou frequentemente convocada pela minha sogra, que mora apenas algumas dezenas de minutos de minha casa. E apesar de nós dois trabalharmos, meu marido não faz nenhum trabalho doméstico. Eu não sou vista como uma nora pela minha sogra, e sim como uma empregada. Mia, hoje é o dia de visitar o hospital do seu cunhado. A minha sogra me liga de madrugada no meu dia de folga. O meu papel é cuidar das necessidades diárias do meu cunhado nas minhas folgas. Antes, eu era praticamente obrigada a dirigir o carro como uma taxista. Mas agora, eu tô cuidando do meu cunhado paralítico. Sinto muito, Mia. Balancei a cabeça em resposta ao meu cunhado, que se desculpou. Eu tô fazendo porque quero. Então, por favor, não se preocupe. Eu respondi com um sorriso. Mas meu cunhado tinha uma expressão tanto sombria. Antes do acidente, meu cunhado era o preferido da minha sogra. Ele se formou em uma universidade de prestígio e conseguiu um emprego em uma grande empresa. Ele era gentil com todos, sem qualquer discriminação, e tinha uma personalidade calma. A minha sogra era tão obcecada por ele que era como se fosse seu único filho. Como resultado, meu marido, que é o segundo filho, foi completamente ignorado. Além disso, houve momentos em que eu fiquei com raiva da minha sogra por sua atitude ofensiva com meu marido. E é por isso que eu sempre tive desejo de apoiar meu marido. No entanto, as atitudes de minha sogra e de meu marido mudaram drasticamente quando meu cunhado, que sofreu um acidente, ficou confinado a uma cadeira de rodas. Sinceramente, eu queria que você saísse de casa, já virando um deficiente que não consegue nem ganhar dinheiro. É uma vergonha para a família. Apesar de toda a ajuda que recebemos do meu cunhado, até agora, a minha sogra o tratou como um intruso indesejado, o que foi incrivelmente cruel. Além disso, meu marido começou a zoar o meu cunhado de acordo com a minha sogra. Então, ele está paralisado, não consegue mexer nem a mão, hein? Mesmo se você se formar em uma boa universidade, tudo acaba quando você não consegue mais andar, certo? Quando eu penso no meu cunhado, que não consegue mais mexer as pernas por causa do acidente, eu não consegui entender como aqueles dois podiam fazer essas coisas. Ao contrário da minha sogra, meu cunhado também era gentil com meu marido. No entanto, apesar de meu marido fazer comentários que encurralaram ainda mais o meu cunhado, assim que as visitas ao hospital terminarem, espero que ele deixe a casa da família. Nós pudemos cuidar da mãe sozinha, e ele é apenas um incômodo. Afinal de contas, uma pessoa deficiente é uma pessoa inútil. Eu não aguentei essas palavras e me peguei discutindo com meu marido. Eu expliquei a ele que o meu cunhado fez muito por nós no passado, e seus ferimentos foram simplesmente o resultado de um infeliz acidente. Então, não devemos usar tais palavras para com ele, que tratou meu marido igualmente e diferente da minha sogra. Também expliquei como fui tratado pela minha sogra todo esse tempo. Fui submetida a abuso verbal e forçada a trabalhar como motorista nos meus dias de folga. Ainda assim, a razão pela qual concordei com as exigências de minha sogra foi porque espero que minha sogra mude a sua atitude em relação ao meu marido, e que ela me reconheça um pouco. No entanto, não importa o quanto eu implore, meu marido não entendeu. Devido ao acidente do meu cunhado, a forma como meu marido era tratado pela minha sogra, que até agora era testenhosa, mudou de repente, e ela passou a priorizar o meu marido. Como filho, é natural que ele se sinta feliz com isso até certo ponto. Mas pra mim, embora eu entendesse esses sentimentos, eu nunca poderia enfatizar com eles. A mudança repentina e extrema em sua atitude foi tão terrível que minha sogra foi uma personalidade digna de elogios. Mas nunca esperei que meu marido mudasse tão drasticamente. Pensando bem, meu marido irresponsável muitas vezes deixa as tarefas domésticas pra mim. No entanto, pensei em ter visto o meu marido fazendo esforços constantes. A sua maneira, mais do que qualquer outra pessoa. E é por isso que a mudança repentina de atitude do meu marido foi incrivelmente chocante e triste. Um dia, enquanto eu nutria um vago sentimento de frustração em relação ao meu marido e à minha sogra, o meu marido propôs uma viagem em família. Eu tô pensando em fazer uma viagem pro Havaí, porque achei que seria bom pra nos divertirmos, pra variar. De fato, como um casal que trabalha, podemos ter os meios pra uma viagem. Mas e meu cunhado, que tá em uma situação que não é possível fazer uma viagem ao Havaí? Ele vai ficar sozinho em casa? Ao transmitir as minhas preocupações, soube que um ajudante seria chamado durante a viagem. No entanto, eu não pude deixar de sentir pela do meu cunhado e comecei a me preocupar se poderia aproveitar a viagem. Mas meu marido disse que é preciso ter algo pelo que esperar nessa situação. Alguns dias depois, quando eu ainda tava lutando pra aceitar as palavras do meu marido, o meu cunhado ligou. E eu ouvi sobre a viagem. Não se preocupe comigo e vá se divertir. Eu vou ficar bem. Você sempre me ajudou com as rondas e visitas do hospital. Então quero que você relaxe e se divirta de vez em quando. Em resposta a essas palavras gentis, eu respondi brincando que fazer uma viagem com aqueles dois provavelmente seria mais cansativo do que o normal. E meu cunhado riu. Encorajado pelas palavras gentis do meu cunhado, eu disse ao meu marido que iríamos viajar. E assim, começaram os preparativos para a viagem ao Havaí. Porém, coube a mim cuidar do roteiro do passeio e de me comunicar com a agência de viagens, enquanto a minha sogra me contava sobre seus hotéis favoritos. No entanto, as suas preferências continuaram mudando e eu tive que ajustar constantemente os planos. Finalmente, duas semanas antes da partida, os planos para o Havaí foram finalizados. E assim que chegamos ao Havaí, decidi seguir os caminhos separados do meu marido e da minha sogra. Eu já estava cansado de ser usada antes mesmo da viagem. Então, me planejei para isso. Eu também precisava de um tempo para mim. Eu não aguentei os dias que antecederam a partida pensando no que teria que passar sozinha no Havaí. O que eu estava fazendo era ajudar a minha sogra nos preparativos da viagem. Fui às compras que a minha sogra precisava depois do trabalho. E na folga, levei ela na loja para ela escolher pessoalmente o que queria. As viagens de compras da minha sogra demoravam pelo menos quatro horas. As duas semanas que antecederam a partida foram incrivelmente ocupadas enquanto ajudavam nas visitas hospitalares do meu cunhado. E no dia da viagem, meu marido e minha sogra riram e me disseram, você fica para trás e cuida do irmão. Eu fiquei sem palavras com essas palavras. Eu fiquei completamente estupefata. Eu costumo cuidar do meu filho. Então, dessa vez eu vou deixar para você. Contratar um ajudante custa caro. Mas você pode fazer isso de graça. Meu marido e minha sogra disseram isso e caíram na gargalhada. Vendo a atitude deles, eu não senti mais raiva. Meu marido e minha sogra foram para o aeroporto sem mim. E eu não consegui sair daquele local mesmo quando o carro deles desapareceu de vista. Depois de desempacotar meus pertences, em casa, fui para a casa dos meus sogros. Usando a chave reserva para entrar em casa, contei ao meu cunhado o que tinha acontecido enquanto ele estava deitado na sala. Me desculpe por sugerir a viagem, mas nunca esperei que acabasse assim. Comuniquei ao meu cunhado que se desculpou que esse resultado era melhor. Eu não tinha grandes expectativas de minha sogra desde o início, mas esse incidente também revelou a verdadeira natureza do meu marido. Eu não sabia como expressar esses sentimentos, mas não importava. Cheguei ao ponto que não me importava mais. Ao olhar para baixo, vi a parte interior do corpo do meu cunhado e a sua mão esquerda imóvel. E no momento seguinte, o corpo do meu cunhado, que estava deitado, de repente se levantou. Sua perna e braço deveriam estar imóveis. Hã? O que está acontecendo? Como você consegue se levantar? Eu exclamei em surpresa, incapaz de segurar a minha voz. Quando perguntei ao meu cunhado, ele explicou que embora tivesse sofrido um acidente, não ficou paralisado permanentemente. Acontece que ele estava querendo remover a interferência excessiva da minha sogra por um tempo. Ele ficou na casa da família porque foi convencido a continuar morando com ela em vez de morar sozinho. Eu mal posso pagar as contas. Eu não posso me dar ao luxo de viver sozinho. Parece que quando a minha sogra se agarrou ao meu cunhado, ele pensou que se ele recusasse isso, causaria problemas para o meu marido e para mim. A minha mãe gasta dinheiro como água. Achei que essa vida estaria arruinada se as coisas continuassem assim. Meus pensamentos eram ingênuos. Na hora do acidente, meu cunhado disse que estava pensando em como fugir da mãe dele sem nos causar transtornos. A virada foi quando ele mentiu e disse que estava paralisado e incapaz de andar. Foi aí que a atitude da minha sogra mudou. E quando ele estava se perguntando o que fazer conosco, a minha sogra começou a adorar ao meu marido. Ouvindo essa história, senti genuinamente pena de meu cunhado. É realmente frustrante, não é? Eu respondi com um sorriso irônico. E meu cunhado sorriu de volta para mim. Bem, vamos voltar de volta então? O que você acha? Pode se juntar a mim, Mia. Eu não tenho a intenção de deixar isso acabar assim. Esse incidente realmente me enjoou com meu marido e minha sogra. Por isso, é claro que eu concordei com o convite de meu cunhado. E uma semana depois, a minha sogra e meu marido voltaram do Havaí. Assim que chegaram em casa, meu marido me ligou. Ei, onde estão meus pertences? O apartamento está vazio quando eu voltei. Eu disse a ele que havia enviado seus pretensos para a casa de meus sogros. Eu fiz isso para que você pudesse viver com sua mãe como você sempre quis, certo? Eu transmiti a mensagem a ele em lágrimas. Mas meu marido começou a reclamar sobre como eu havia mudado suas coisas sem a sua permissão. Ignorando a sua reação, eu disse a ele que queria o divórcio. Isso é muito egoísta. Você quer o divórcio? O que deu em você de repente? O que você quer? Agora, quem é o egoísta? Eu finalmente comecei a argumentar contra meu marido irracional. Eu o confrontei dizendo que ele havia traído a minha confiança e o quanto eu havia sofrido por ele. Além disso, durante os preparativos para a mudança, descobri que meu marido estava cometendo ainda mais irregularidades. Acontece que ele estava secretamente dando dinheiro para minha sogra enquanto escondia de mim. Olhando para trás, as compras extravagantes da minha sogra continuaram mesmo depois que meu cunhado largou o emprego. Eu sempre presumi que era meu cunhado quem comprava essas coisas, mas descobri que ele reduziu significativamente as suas despesas depois de largar o emprego, o que significa que a minha sogra deve ter recebido mais dinheiro de alguém, além do meu cunhado. E a única pessoa possível deve ser o meu marido. Você precisa devolver o dinheiro que usou sem permissão. Sei que 22 mil dólares desapareceram nos últimos meses, declarei. Em resposta, meu marido deu desculpas esfarrapadas como mas ou porquê. Acho que tudo o que eu disse era verdade, então ele não conseguiu inventar nenhuma desculpa. Eu disse a ele que meu cunhado já havia se mudado e eu estava morando. Eu estava morando em um novo lugar. Também deixei claro que meu cunhado nem tinha mais intenções de lidar com ele e com a mãe dele. Então, seria melhor você morar na casa de seus pais. Afinal, sua família é composta apenas por você e sua mãe, certo? Eu transmiti essa mensagem e estava prestes a desligar o telefone, quando ouvi a voz irritada de meu marido. Você é realmente uma mulher insolente. Eu deveria ter me divorciado de você muito antes, como a minha mãe disse. Meu marido gritou. Mesmo numa situação dessas, ele fala da mãe. Embora esse fosse o meu sentimento honesto, as suas palavras eram quase certas para mim agora. Fiquei grata pela declaração direta de divórcio do meu marido. Logo depois disso, um formulário de divórcio pré-preenchido do meu marido chegou ao escritório de advocacia que contratei. Eu enviei os papéis do divórcio para o escritório e resolvi rapidamente as questões financeiras. Eu finalmente estava livre. Mas isso foi apenas o começo. Enviei os papéis do divórcio que relatei por telefone. Meu marido respondeu com uma voz atual. Agora que eu não tenho mais uma vida chata e um irmão deficiente por perto, as coisas seriam muito melhores para mim. Esse é o melhor resultado possível, hein? Meu marido disse rindo. Em resposta, eu também ri e respondi. Você sabe que seu cunhado está semi-aposentado e agora está desfrutando de uma vida relaxante no exterior. Isso não é demais? Você não sabia que ele não estava realmente paralisado? Ah, e sua mãe tem algumas dívidas. Então, boa sorte para vocês dois pagarem essas dívidas. Eu pensei ter ouvido a voz do meu marido dizendo. Hein? Mas fingi que não ouvi, desliguei o telefone e bloqueei o número dele. Já somos estranhos um para o outro. Então, não preciso mais me preocupar com ele. Foi um mês depois que recebi uma carta do meu ex-marido por meio de um advogado. O conteúdo da carta era exclamações e desculpas sobre como ele não poderia viver sozinho com a minha sogra em uma proposta impensável de se casar comigo. Muitas vezes, eu queria que você ainda estivesse comigo. Só meu salário não dá mais para sustentar minha mãe. É impossível. A sua carta estava cheia de tais problemas tolos. Além disso, havia vestígios de lágrimas na carta que parecia ser do meu ex-marido, o que me deixou enjoado. Então, eu joguei fora imediatamente. Parece que meu ex-marido perdeu todos os bens para pagar a dívida da minha sogra. No entanto, não foi suficiente para saldar as dívidas e parece que acabaram por ter que se desfazer da casa da família. Quanto ao que minha sogra está fazendo, ela está procurando desesperadamente para o meu cunhado, que foi para o exterior. Se as coisas continuassem assim, meu segundo filho vai sofrer. Eu quero ver o meu filho mais velho. Ela aparentemente está dizendo coisas assim, enquanto procura o paradeiro do meu cunhado. Porém, nenhum dos conhecidos do meu cunhado tem a intenção de contar a ela, e mesmo que ela descubra onde meu cunhado está, ela não poderia ir até lá. Parece que morar com meu ex-marido tem sido difícil para minha sogra. Desde o divórcio, eu tenho vivido uma vida tranquila, em um novo apartamento para solteiros. O estilo de vida atual é muito calmo. O que foram aqueles dias agitados? Faz um ano desde o divórcio, e nos últimos seis meses não recebi nenhum contato do meu ex-marido. E hoje recebi um e-mail do meu cunhado no exterior depois de muito tempo. O conteúdo do e-mail era um relatório de que minha sogra realmente faliu. Parece que o nome da minha sogra saiu no diário oficial. Então, eu fiz algumas pesquisas e descobri sobre que meu ex-marido e minha sogra estão morando juntos em um pequeno apartamento de um quarto. Claro que não estamos em bons tempos só porque a minha sogra se recusa a deixar ele ir. Meu ex-marido está conseguindo ganhar a vida endividado, tudo por causa dos hábitos de consumo incontroláveis de minha sogra. Eu estou realmente enjoada com os dois. Então, lembrar o passado não me deixa com raiva de jeito nenhum. A vingança que eu e meu cunhado realizamos, que chamamos de contra-ataque, parece ter efeitos mais do que suficientes. Tchau!